Você sabia que a violência doméstica e familiar contra a mulher não é apenas aquela agressão física que acontece dentro de casa, que deixa marcas? A Lei Maria da Penha traz várias formas de violência contra a mulher. A mais comum delas é a violência psicológica, aquela violência que a mulher sofre em forma de ameaças, em forma de atos que vão minando a sua autoestima, humilhando a mulher, isolando a mulher da sua rede de apoio. Existe também a violência patrimonial, que é aquela que afeta os bens, a renda, o patrimônio daquela mulher, como o companheiro que se apropria do seu salário, que quebra os seus pertences, que não deixa a mulher ter acesso ao seu celular, a chave do seu carro. A violência sexual, que não apenas é o estupro, mas também quaisquer atos que venham a impedir a mulher de exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos. Por exemplo, o ato que impede a mulher de ter acesso a métodos contraceptivos, força a mulher ao aborto quando ela quer prosseguir com a sua gestação. E a violência moral, que são os crimes de calúnia, difamação e injúria. Todas essas formas de violência são, infelizmente, muito comuns e costumam acontecer antes da violência física, a agressão que deixa marcas explodir. Então, fiquem muito atentos. A violência contra a mulher mulher pode se manifestar de muitas formas.